Por fora, Grey Daubion tem cabeça apenas de vantagem, o Gran Torino tentando voltar e arrancando do fundo do lote, Amor Maior, vai passando um a um dos competidores e passa de passagem para a ponta, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa, vira o Beira Amor Maior, segundo posto, PTC Natin, depois Grey Daubion, Copa Tropa, até o último foi o Gran Torino, vamos aguardar o placar.